Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566, beleza? Estamos em São José, Santa Catarina, estamos indo para um posto ali à frente E hoje nós vamos receber em nossos vídeos, no canal, um, vamos dizer assim, um youtuber aí Bem conhecido da galera, beleza? Vem comigo e vocês vão conhecer quem é esse cara Então galera, estamos indo sentido Biguaçu ali, onde a gente vai para um posto de gasolina Esse posto aí vai estar nos esperando aí um camarada aí, gente boa Sabe quem é o cara? Vou dizer para vocês, marinheiro da estrada, aquele que eu fiz um vídeo há uns dias aí Fiz uma chamadinha, hoje nós vamos encontrar ele, ele vai na verdade aí na nossa frente Nós já nos encontramos na verdade, mas decidimos seguir o papo ali em Biguaçu A ele e a Leila, a sua esposa, estão indo os dois ali na frente O caminhão deles já está mais na frente um pouco E estamos indo para lá, bater um papo aí com o marinheiro da estrada, beleza? Então, vamos tocar o barco aqui Galera, então estamos aqui num posto em Biguaçu Quero mostrar para vocês aí quem é que está lá no meu caminhão Olha lá, lá dentro, vocês não vão enxergar, né? Não dá para enxergar? Vamos subir lá, quem é que está estreando o volante do Jardim aí? Vamos entrar aqui pelo lado da Fernanda Olha lá, olha lá, olha isso, ó Aê, pessoal! Olha aqui, ó Marinheiro da estrada, meu irmão, olha aí Estreando a nave Que chique, hein? O que que está achando, marinheiro? Eu estou achando que eu já descobri de onde saiu um certo ditado Sabe qual é aquele ditado? Suave na nave? Aqui, ó É daqui que saiu, ó É suave? Suave na nave Isso é uma nave, gente Viu só? Marinheiro, vou te mostrar os detalhes aqui, ó Esse aqui é o suporte que a galera tanto comenta Pô, o suporte do Jardim aí não... Não... Não tripida o celular Esse é bom Muito bom mesmo, hein? Esse é bom Esse aí é o nosso segredinho O meu... O meu... O meu suporte, tá? É... É um suporte que fala, sai Ah, é? A Leila? É, a minha memória A minha memória que carrega o suporte ali O marinheiro, pra quem não sabe Ele anda sempre com a memória dele Que é a Leila, a esposa dele E com o suporte também que é a própria Leila Ela que carrega o suporte pra cima e pra baixo Pra mostrar tudo Mas ela... É que ali na Muriçoca, sabe gente? É diferente isso daqui Isso daqui já começa com o amortecedor aqui Olha que chique o amortecedor aqui, ó Ó Deixa eu ver se eu... Ó, subiu Ó o amortecedor aqui, que lindo, tá? Eu só Ó E tem outro O câmbio sobe junto, ó Não, o câmbio acompanha a pessoa Sobe tudo, rapaz É muita mordominha demais Imagina a suspensão num carro desse aqui Mas olha Você pode botar um copo aqui de cerveja Aqui, um copo de refrigerante Um copo de Coca-Cola De leite Que nem cai Na minha Muriçoca Cuidado que vaza tudo Mas sabe que eu tenho um ditado Que eu sempre digo assim Não é um ditado, na verdade É uma frase minha Ou algo que eu sempre falo Mas é seu Essa frase aí É Né Essa frase tem um grande É, graças a Deus Com muita luta e sacrifício Um grande diferencial aí Correndo Mas eu digo que hoje não é meu Mas eu cuido como se fosse meu E cuido, assim, ó Demais Tanto eu quanto a Fernanda A gente tá sempre cuidando A nossa nave aqui Que a Transportes Grau nos proporciona Deixa eu passar pra cá Então a Grau nos proporciona Esse luxo todo, né Mas a gente corre atrás Também faz a nossa parte Não é fácil Do jeito que a gente trabalha Aqui Que a gente trabalha bastante também Mas Voltando ao assunto aqui Do YouTube O que que tá achando aí De conhecer o jardim Porque eu tô feliz demais, Maria Eu tô muito feliz Eu tô feliz demais Eu tô muito feliz Desde a primeira vez Que você entrou na minha live Me lembro muito bem A minha live Eu estava fazendo uma live Lá em Passo Fundo E ele entrou Comentário Jardim Até quando ele entrou Eu ainda perguntei De onde que você é Ainda perguntei De onde que você é Porque sempre quando eu faço Uma live E alguém entra Principalmente que é pessoas Que eu não tô acostumado Com os comentários Porque normalmente A gente já sabe Os inscritos Que estão sempre fazendo comentários Ali A gente já conhece E quando entrou o jardim Jardim 566 Ele fez o comentário E ele inclusive Falou que tinha um canal E uma das coisas Que me chamou muita atenção Porque a gente comentou Na live Que eu e a esposa A gente mora dentro Da Muriçoca E daí ele falou Que ele também vive Na Muriçoca Inclusive Hoje não temos casa Nossa casa tem sido aqui A gente tem batalhado muito Para tentar conquistar No futuro Então a gente está Submetendo hoje A não ter o nosso lar Mas quem sabe No futuro A gente vai conseguir Realizar isso aí Com certeza Mas para mim O marinheiro Eu fui inscrito Acho primeiro Que você no canal Eu me inscrevi primeiro No seu E depois você se inscreveu No meu Sim Então para mim É uma satisfação Eu que venho acompanhando Seus vídeos Não acompanho tudo Porque a gente não consegue É muita coisa Mas eu tenho acompanhado Bastante coisa E para mim Está sendo uma satisfação Pessoalmente estar com você Porque eu já fiz um vídeo Onde você mandou uma mensagem Para a galera Que acompanha o nosso canal Isso Portanto Agora é Tete no tete Olho no olho E é isso aí galera Eu sempre quis ter A partir do minuto Que eu tenho contato Com algum youtuber Ou até mesmo Com algum inscrito Do canal É sempre um prazer enorme Tentar fazer de tudo Para conhecer essa pessoa Se vocês forem Algum dia Se inscrever no meu canal Ou assistirem Qualquer vídeo Você vai ver Que o meu canal Eu faço o possível Para tentar Encontrar com um inscrito Encontrar com algum youtuber Porque da mesma forma Que você está assistindo A gente aí Você está achando A gente seu ídolo A gente também Tem vários fãs E a gente também Admira O tratamento Que vocês dão Para a gente A gente fica assim Como eu vou dizer assim Sem palavras Saber todo o reconhecimento Que vocês transmitem Aí do outro lado Da telinha Passa aquilo Para a gente É verdade Então Cada vez que o inscrito Fala assim Quando passar na minha cidade Gente Tem inscritos Tem youtuber Que tem medo De botar O número do celular Nos comentários Se um inscrito Qualquer um Que me liga Olha Eu quero conversar com você Vai passar na minha cidade Primeira coisa que eu faço Eu falo assim Está aqui meu whatsapp Entra em contato comigo Da mesma forma Que eu fiz com o jardim O jardim A gente teve contato com ele Eu passei meu whatsapp Para ele Falei Jardim Está aqui meu whatsapp Parece que você vai passar Perto daqui A gente vai se cruzar Mas na verdade Ele já estava Já tinha passado Já estava em outro vídeo Já estava em outro vídeo Por quê? Porque é uma satisfação Muito grande Encontrar Não só vocês inscritos Que acompanham O nosso canal Que se dedica Os minutos Para a gente Como encontrar Outro youtuber Também Que está na mesma luta Na mesma profissão Fazendo o mesmo trabalho Inclusive Viajando também Com a esposa Com todos os sofrimentos Que a gente tem Mesmo É bem igual mesmo Nós estava comentando Algumas situações Que a gente passa Nas empresas Que a gente vai E ele passa As mesmas situações Que eu também passo Em empresas diferentes Mas as situações São parecidas De não deixar a gente entrar De ter que ficar Na portaria esperando Então Para mim É uma honra Duas vezes Por conhecer Um colega Youtuber E também Conhecer Um colega Caminhoneiro Que também Anda com a esposa Que também Passa a mesma situação Isso é Uma satisfação Enorme Para a gente Galera Eu vou deixar Na descrição Do vídeo Lá embaixo Tá O link Do canal Do marinheiro Da estrada Mas de qualquer forma Escreve ali Marinheiro da estrada Se você gostar Que eu tenho certeza Que você vai gostar Do canal dele Se inscreve No canal dele Clica lá Naquele sininho Sininho Vai notificar você Cada vez que ele Fizer um vídeo Como os vídeos dele Notifica pra mim Vai notificar pra você Também E aí você já vai Estar sabendo Que ele está chegando Com um vídeo novo Uma história Galera Esse cara aqui Conta histórias Que vocês não tem noção Eu assim ó Tem lugares que eu conheço Passei 50 vezes Mas não conhecia as histórias Com os vídeos dele Eu acabo descobrindo Essas histórias Então Inscreva-se no canal Deixe seu like Não esqueça Do like Do joinha Que eu sempre falo pra vocês E comente lá Diga lá Ó Cheguei Viu o seu vídeo Lá no Jardim 566 É isso aí galera Um abraço a vocês Sem contar que agora As mulheres estão lá Nós duas Nós vamos descer ali Eu quero ir lá Mostrar o caminhão dele também Vamos lá Vamos mostrar lá Tá bem Vamos lá então Um abraço Galera Então vou mostrar pra vocês Aqui ó Ele foi lá olhar meu caminhão Deixa eu tentar Botar uma luz aqui Mas não está dando certo Ó Esse é o caminhão Ó Ó Ó Ó Ó 1218 aí Do marinheiro da estrada Viu só Ele foi lá conhecer o nosso caminhão Olha aí O tamanho do baú dele Qual a metragem desse baú Esse baú tem 10 metros e 60 Embaixo E tem mais de 11 em cima Olha eu vou dizer uma coisa pra vocês São 3 metros de altura Tem um cara que vai ficar apaixonado Por esse baú aí Pelo tamanho Então 82 cúbicos O nome dele é Gilney Canabarro Você não sabe quem é né Marinheiro Esse cara é meio padrasto Ele tem um 11 e 13 em casa guardado Brilhando no galpão Só que esse meu está Todo sujo Porque É galera Olha o comprimento desse baú Eu vou conversar pra vocês Uma coisa Deixa eu virar pra cá Galera Eu vou conversar uma coisa pra vocês Vocês não sabem Quem nunca trabalhou com caminhão Não sabe disso O Um baú desses aqui Pra manobrar dentro da cidade É pior que manobrar Aquele meu caminhão lá Muito pior Ele é comprido É Mas ele quebra no meio O meu O dele não quebra Eu trabalhei maneiro Num Num bitruco Rapaz do céu Pra fazer manobras dentro da cidade Era complicado Então eu sei que isso aqui Não é fácil também O bitruco ainda é melhor né Não O bitruco é melhor ainda Então galera Vocês pensam que é fácil Aí ó Não é fácil Não é fácil É muito complicado E principalmente A gente faz entrega Dentro da cidade No centro da cidade Meu Deus No centro da cidade Né Deixa eu Conhece Florianópolis aqui? Eu morei aí De Florianópolis A gente já fez entrega No calçadão ali Da Futebol Meu Deus Aí galera Quem conhece Floripa? Vocês conhecem? Deixa eu ver Mostrar aqui pra vocês Aí ó Olha aí Mercedão Rapaz Mas é isso aí galera O marinheiro aí Nos contando a história Que faz entrega Dentro de Floripa Com esse caminhão Nesse comprimento E então quer dizer Que o cara é Braço Esse caminhão já entrou Já entrou lá No calçadão Da Flipchim Pra fazer entrega lá Meu Deus Na madrugada Na madrugada Depois das seis Depois das seis Depois das seis e meia A gente entra lá Encosta lá O pessoal saindo pro trabalho E nós manobrando ali Dentro do calçadão ali É complicado Mas tem que fazer né Com certeza Galera Muito obrigado Por mais esse vídeo Um abraço pessoal O marinheiro aqui Inscreva-se Inscreva-se no canal Do marinheiro Deixe seu like Clica no sininho Comenta o vídeo dele Esse cara aqui É nota mil Vale a pena galera Vai lá dar uma espiadinha E depois comente Nos meus vídeos Neste vídeo Você comenta Se vale ou não vale a pena Acompanhar esse cara aqui Beleza Um abraço a todos Deus abençoe A cada um na sua casa No seu lar No seu trabalho Na sua boleia também Que Deus esteja Grandiosamente Abençoando as suas vidas Um abraço a todos E fui Um abraço a todos